Em todos os núcleos e casas de oração da Universal, Canta-feira foi o dia em que milhares de pessoas compareceram e colocaram as suas famílias no esconderijo do Altíssimo. Bispos e pastores, a nível nacional, oraram a favor de todas as famílias angolanas. Sim, meu Deus e Pai, estando essa família no esconderijo do Senhor, não tem diabo, não há praga, não há maldição para destruí-la. E nós pedimos proteção, meu Deus. São últimos três meses do ano, só nós sabemos como o mal tem agido, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor se lembrou de Ana, assim como o Senhor nunca se esqueceu de Abraão, e o Senhor solucionou o problema de Ana, dando ela ao filho, se lembra também dessa mulher, que não consegue ser mãe de filho, desse pai, desse homem, que também não consegue ser pai de filho, que não consegue falar uma família. Ah, meu Pai, lembra-te também dessa mãe que chora, desse pai que chora. cremos, Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E nós cremos, meu Pai, por isso estamos nesse propósito, e vamos até o fim, meu Pai, porque nós não aceitamos, meu Deus, que a nossa família esteja fora dos poderes do Altíssimo. Sim, nosso Deus, nós levantamos o lenço, que vai ser, meu Pai, o símbolo de nossa fé, que vai ser usado todos os domingos, que vai receber a unção todos os domingos. quando nós entrarmos aqui, meu Pai, estamos a entrar com cada um deles. Estamos a entrar com cada um deles, meu Pai. E nós temos a certeza que a obra será feita. Por isso, ó Deus, nós colocamos todos eles nas tuas santas e poderosas mãos, para a tua honra e para a tua glória. O altar de Deus representa o esconderijo do Altíssimo, explicou o Bispo Alberto II, durante o encontro que teve lugar no núcleo do Cunene 2000. Que a nossa família esteja no lugar certo. O lugar certo é o altar. Quando nós falamos do esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo é o altar. Quando você tem a coragem de colocar a sua casa ou a sua família no altar de Deus, então a sua família, a partir daquele dia, passa a estar no esconderijo, protegido e abençoado. A reunião para todas as famílias foi abençoada para quem participou deste encontro de fé, quem também esteve neste encontro especial, partilha da experiência. E a importância nisto tudo é a oração. Porque a nossa luta não é contra a carne, como muito bem o Bispo frisou, a nossa luta é espiritual. Então, se nós não viermos à Igreja, orarmos pelos nossos, nós somos pior que os incrédulos. Porque a nossa luta é espiritual. Sendo a nossa luta espiritual, nós temos que vir para aqui, para a Igreja, orar pelos nossos e pelos nossos familiares para entregá-los no esconderijo de Deus. Porque Deus é Espírito e Deus é que vê todas as coisas. Acabamos de sair de uma reunião muito abençoada, reunião da família. E a reunião foi uma bênção, porque sabemos que estamos num propósito, no Salmos 91, onde diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Inipotente descansará. E nessa palavra nós temos a certeza que fomos abençoados. E temos a plena certeza, mais uma vez, que usando esta palavra, a nossa família também está nesta proteção. Segura a minha família, Se você me deixa, eu cairei. Segura a minha vida, Se você me deixa, eu cairei.